Vamos calcular agora a área de uma superfície esférica. A fórmula que calcula-se a área de superfície esférica é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Conhecendo uma esfera cujo raio é 6 raiz de 3, podemos dizer que a área desta superfície esférica é 4 vezes π vezes o seu raio, 6 raiz quadrada de 3 ao quadrado. A área da superfície esférica será 4 vezes π, 6 ao quadrado é 36, raiz quadrada de 3 ao quadrado será 3. E aí concluímos que a área da superfície esférica é 432 π cm², eis o cálculo do exercício.